Vovó Tsunade, Vovó Tsunade, eu preciso falar com você agora e é urgente, é muito urgente Sério, por favor, Vovó Tsunade, que você tenha um tempinho pra falar comigo Calma, Crazy, o que aconteceu? Pode falar, eu tô com todo o tempo disponível pra ficar sabendo da situação Então, Vovó Tsunade, você lembra que o Inê enlouqueceu no exame Chunin e ele quase matou o Khan e teve que ser parado? Então, eu tava indo treinar com o sábio tarado e eu acabei encontrando com o Inê no hospital E ele tava simplesmente procurando o Khan pra roubar o olho dele Aí é óbvio, né, que eu não deixei e eu tive uma luta com ele e os meninos conseguiam separar Porém, ele falou que todo mundo dessa vila não presta e que essa vila só tem mentirosos E é por isso que ele deixou a vila, ele simplesmente saiu da vila e falou que ia acabar com todos e todos que moram aqui em Konoha Ele falou que ele vai restaurar a nossa vila Então, eu preciso da sua ajuda, Vovó Tsunade, a gente precisa ir atrás do Inê Oh, Crazy, é uma situação delicada, mas pense pelo lado positivo Agora você acabou de ganhar uma missão de Rank S Então, vá atrás do Rony, pois ele será o seu líder de equipe Fala pra ele montar o time que for necessário para conseguir trazer o Inê de volta para a nossa vila Até porque ele é um dos meus filhos também Ai, beleza, Vovó Tsunade, eu prometo, eu juro, pela minha honra, que eu vou trazer o Inê de volta Então, eu preciso ir atrás do Rony agora Ai, a gente não tem tempo pra perder, mano O Inê foi embora, eu não sei nem o que ele tá fazendo, com quem ele tá e o quão perigoso é lá fora Mas ele enlouqueceu e a gente precisa trazer o nosso amigo de volta E se eu não me engano, a casa do Rony fica por aqui Beleza, realmente, aqui é a casa do Rony Eita, ele não tem... Poxa, cadê a campanha desse cara, mano? Esse cara não tem campainha, ele tem... Ele tem um telefone e não tem uma campainha Que cara esquisito, é horror Que é isso, cara? Cara, o que você tá... O que gritaria é essa? Não, eu disse, agora você tá gritando pra minha casa, mano É que... Você lembra que o Inê foi embora, né? Sim, cara, você tá desesperado, calma É que a Tsunade passou a missão Rank S pra você ser o líder, mano Ah, é uma notícia dessas hoje? É hoje, pô Seu amigo fugiu, você queria deixar ele embora, é? Mano, pra ser bem sincero, Crazy Não, não Eu tava planejando coisas pra fazer hoje em questão disso Mas senta aqui, vou tomar um chá Aqui? Ah, não, não dá pra sentar aqui, né? Verdade, vamos sentar aqui no sofá aqui, então Porque a gente tem que conversar sobre isso, então Você sabe nem onde pode sentar e a casa é sua, cara Então, Crazy É uma missão bem perigosa, né, cara? E você disse que eu posso recrutar qualquer pessoa? É, cara Você pode recrutar qualquer genin Ou qualquer chunin da folha pra ir contigo nessa missão Bom, então temos um ponto bom nisso É, você já é certo que você vai, né? Porque se qualquer coisa acontecer, cara Você pode, sei lá, se transformar naquele bicho ali E ficar porrada em qualquer um, né? Cara, você acha que eu sou um monstro? Não, não Eu só tô falando que você, em qualquer situação de perigo Você pode ajudar muito, cara Tá, eu ia de qualquer jeito Eu não ia deixar ele ficar lá fora também, né? Sim E, inclusive, eu posso recrutar qualquer genin Qualquer genin e também chunin da folha Ah, beleza, então Então, já que pode recrutar, é bom ir mais um chunin, né? No caso, o Drank Por causa da força bruta dele e do clã Seiju É verdade, o Drank, ele é bem forte Ele pode ser bem útil Sim E temos também aqueles dois Ryugas lá Ryugas não é do clã principal, né? Que você não gosta muito dele Não tem problema, mano Os dois é Ryuga E talvez eles sejam úteis, né? Sim, claro Pelo Byakugan, né? Mano, o Byakugan é muito importante nessa missão E outra coisa, Crazy Uma coisa mais importante do que o Byakugan Seria que quem cai do cã nessa missão Cara, mas por que que quem cai do cã seria, tipo Tão impressionante que eu não sei nem falar o que que é isso, mano? Porque é as habilidades do Sharingan, cara É verdade Talvez ele consiga trazer o Inês de volta Só pelo fato de ter o Sharingan, né? Com certeza Tá, então estamos esperando o quê? Vamos recrutar os caras, pô Ai, vambora Então, eu não sei onde é que fica a casa de algum Você sabe? De todos? Porque você tá toda hora pra lá e pra cá Nessa vila O pior que eu sei Só me acompanhar Vambora Ô, Rony Se eu não me engano, a casa do Drank fica por aqui Me segue Vamos dar ali, aonde que é? Cara, aqui é a casa do clã Senju Só não sei qual é a casa dele Meu Deus Eu acho que é aqui, tá bem colorido Deixa eu só tomar aqui nesse cara Caraca, você tem negócio de coca-cola, maluco Você é rico, me dá uma coca Eu nunca tomei coca-cola na minha vida Pô, cuidado com essa rica elétrica aí, fi Nossa, ele é muito rico, né, cara? Ele é rico demais Ele é do Hokage Espera o quê dele? Ô, Drank Que você tem videogame na sua casa, cara? Caraca, como você bebe cerveja, mano? Meu Deus, olha isso Você não pode beber isso E, ô, Drank, esse videogame nem lançou Como você tem ele? Qual dos dois? Ah, mano, vai embora, velho Tô me sentindo Crazy Crazy, você tá desesperado no videogame, mano A gente tem a missão pra cumprir, cara É verdade, cara Calma aí, deixa eu fechar aqui Ô, Drank Com licença, senta aqui Vamos ter que conversar, cara Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S hoje O Crazy veio me dar esse aviso pela Hokage E a gente vai ter que ir em busca de Neotirra, cara Ah, não, 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 não Já disse, pode ir embora, pode ir embora Embora o quê? Ele fugiu da vila e você vai deixar seu amigo ir embora Ele nunca foi meu amigo, pra começar Cara, a gente precisa de você por causa da sua força Você tem que ir, cara Inclusive, pela força, você usa saia, mano Você usa saia? E bota? E bota? Ô, rapaziada Vocês estão achando que vocês estão aonde, filho? Será que é a esquadrão da moda aqui, tio? Caraca, você é bem forte Mas eu não sabia dessa de você usar saia, cara Ô, maninho de saia, você vai recusar a missão Se você não for pra missão, eu vou contar pra todo mundo da vila que você usa saia Eu também vou Ah, não, 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 não Vamos lá, a gente tem que recrutar mais pessoas, cara Não podemos enrolar E eu não peguei nem uma bolsa do Pikachu, eu juro Você pegou Ô, Rony Oi Você que curte, pega a breja, mano Lógico Nossa, velho Vocês não podem beber isso, cara Ah, depois da missão a gente brinda Vamos lá recrutar agora Aí, ó A casa dos Ryugas fica aqui na frente Mas cadê o Drank? Então, eu ia pedir isso agora Cadê esse cara? Eu tô aqui em cima, mano Ah, desce aqui, ô, sainha Desce aqui Eu nem ia dar pelas árvores e não por aqui Cara, você tá dentro da sua vila Cara, eu tô te avisando o chakra, né? Não, esse aqui é o... Aqui é dividido, né? Nossa, mas o que é isso aqui? Tá tudo quebrado? Vamos tocar a campainha Olha isso aqui, velho Calma aí Aqui é de quem? Tô tocando a campainha Eu acho que aqui é o Usky Pô, entra aí, mano Não! Não, entra não Não, mas tá na casa errada Nem é desse ninja Eu acho que é aqui Aqui é a casa dele Fica apertando a campainha Fica apertando Tá trancada a porta, mano Eu vou botar uma fita aqui Vou botar uma fita aqui, mano Usky, vem aqui Eu vou soltar o Rasengan na porta Ah, ainda bem, né? Desculpa, a gente não falou nada sobre Rasengan Nem a roubar a porta Meu Deus A gente não fez nada aqui, cara Bom Bem, é Então, Usky Licença, cara Posso sentar aqui, mano? É, então Eu tô te recrutando Pra uma missão Rank S De ir atrás de NeuTiha Beleza? Você vai ser muito importante Por você ser Ryuga E ter o Byakugan E o cara tá olhando A toda a sua casa Não ia deixar ele fazer isso daí, não Caraca Tente mais atrás dessa porta aí Que você tá meio... Não, não, você sabe o que eu tô vendo? O cara é gigante, mano O cara mora na mansão Ó, Kim Você tem videogame, cara? Meu Deus O que você tem com videogame, cara? Nada, não, mano Mas, Usky Você quer ter um videogame, mano? Você vai pra missão, Usky? Eu não quero A missão é só a gente... Mas o que é verdade? O que você perguntou? O que ele nem lembrou? Mano, você... Você só falou aquela coisa lá Que você ia falar pros outros Mas não conta aqui Não, eu falei, cara Eu falei que a gente vai ter que ir atrás de Neu A gente tem que buscar ele Trazer ele de volta pra vila de algum jeito E o Usky vai ser muito importante Por causa do Biakugan Porém, a gente vai ter que chamar o Tereba também É, ele é da sua família Chama lá seu primo Eu só tô indo Porque é uma missão Provavelmente de um superior, né? É, fala sério Cara, é missão Rank S, Trank Tem outra coisa envolvida também Mas ninguém precisa saber por enquanto Cadê o Tereba? Vamos abrir essa porta aqui também, cara? É, o Tereba mora na cidade da frente Olha ali Caraca, o Tereba não tem campainha, cara? Ah, não, velho Ô, Tereba Oxi, fica entrando assim, velho Eu não tenho autoridade nenhum de vocês, velho É nossa casa E aí, Tereba, meu amigão Como é que você tá, cara? Quanto tempo? Ai, velho Por que você escolheu esse cara aqui, velho? Esse cara aqui tem que ser diferente, ô Ron Esse cara tem que fazer assim, ó Você vai com a gente e pronto Caraca Então, o que eu chamei ele? Eu chamei ele pelo fato de ele ter o Biakugan E ele é forte, galera Não é nem questão de vocês terem alguma intriga nem nada Mas a gente precisa dele nessa missão Entendeu? Que missão? É verdade Deixa a intriga Deixa a briga agora de lado Eu vou conversar agora Só que os caras não estão deixando, Tereba Eu não sei O que os caras têm contra você, mano Mas beleza Senta aqui, Tereba Não tem como sentar Como que eu vou sentar, velho? A casa do cara não tem nem cama direito, velho Tá, fica aí, então Que os caras gostam de você que deixou preso aqui Então, Tereba Eu tô te recrutando pra uma missão Rank S Assim como o Husky, Crazy e Drank E você vai ter que ir por conta do seu Biakugan Vai ser muito importante nessa missão, cara Ah, mas você que eu vou ganhar, né? É uma missão Rank S É Rank S a missão A gente tem que buscar o Inê Trazer ele de volta pra vila Ah, ele saiu? Uhum Sim, ele saiu E o que eu vou ganhar nessa missão? É uma missão Rank S Você vai ganhar dinheiro e você pode virar Juninho E tá vindo de um superior, né? Nós que tá vindo aqui fazendo um grupinho e indo não, mano Interessante Então, é uma missão bem perigosa A gente precisa de você, cara Tanto o Husky quanto você Os Biakugan de vocês são muito importantes nessa missão Vamos conversar aqui fora Vamos conversar no caminho pra gente não perder tempo Então, falta chamar mais um só Falta chamar o Khan O Khan por causa da KK Genkai dele Como eu já tinha falado por Crazy, mano O Sharingan dele vai ser muito importante nessa missão Mas ele não tá ferido? Ele já se recuperou, cara Ele já tá recuperado Ele só tá usando uns negócios lá O Drank sabe o que que é Mas eu não sei direito o que que é Ele tá usando uma hastadura na mão Aí, o que que acontece? Pra ele não apanhar de novo, né? A gente vai ter que chegar e já fazer o judício médico, né? Pro cara, tá ligado, né? Mano, cala a sua boca, mano Vamos aí, vamos aí Ah, esse cara, velho Boa, mas a gente não vai falar Ô, Rony, mano Por que você chamou esse cara? Porque ele tem que ir, mano Por mais beta que o cara seja, velho Ó, mano Ô, Drank, qualquer coisa que você fazer Eu vou te prender, cara Tá, vamos na casa do... Ah, porque vocês são meus amigos, cara Então, ele fugiu Não tem mais ninguém Se não tem mais ninguém A gente pode ficar com as coisas... Ah, não A gente vai trazer ele de volta Calma aí Não entra na casa do cara, não, velho Deixa o cara O cara que tá... Mano, você tá querendo um videogame, né? Ô, eu tô no Genjutsu, mano Eu achei essa aqui, ó Eu também tô no Genjutsu, velho Quer ver o cão aparecer? Aqui, ó, ele aqui Ah, ele apareceu Opa Cão, já que fica a sua casa... Meu Deus, não é ele Ah, tá aqui Mano Já que fica a sua casa, cara A gente tá perdido, velho É aqui, ó, tá, beleza Com licença Abre a porta aí Deixa o cara, deixa o cara entrar, galera Que aí vocês estão Tão abrindo o cara, velho É, mano É, é minha casa, tá ligado, né? Então, cara É que a gente precisa mandar com você, cara Pronto Tá, entra aí, mano Não tem muito espaço aqui, não, velho Vamos sentar aqui Senta aqui, relaxa Vamos ter que conversar, cara Tá, bom, fala aí Então, eu já recrutei toda essa galera aqui Porque a gente tem uma missão Rank S pra ir hoje E eu sou o líder dela Então, você vai ser... O cara subindo na mesa, velho Ele é muito sem educação, mano Onde que eu fui me meter, cara Porque eu não aguento eu de líder Tá, vai, fala, vai Então, Rank S é a missão que a gente tem hoje Você tá sendo recrutado Por conta do seu Sharingan A gente vai ter que ir atrás do Inê E buscar ele E trazer de volta pra essa vila, cara Você vai ser muito importante Então, vamos Por favor, não seja mais um desses caras Que tá tentando me enrolar Vou ser sincero O quê? Eu não quero ir Você tem que ir Vamos trazer ele É nosso amigo, cara Ele é do seu clã É da sua família Eu também não quero ir, não Mas a gente vai virar chunin Se a gente conseguir Ah, então eu vou Cara, você só se preocupa com o cargo Não se preocupa com o amigo de vocês Cara, ele era meu amigo Antes ele me encheu a porrada Eu ficava no hospital por quatro dias É verdade, cara Eu até gosto dele Mas eu não tô afim de sair da vila por um tempo Mano, vamos E cadê o Usky? Tá aqui na sua frente, cara Tá aqui Oh, me desculpa, Usky Tranquilo, sei que eu sou meio invisível Que isso? Vamos aí, vamos aí Nós somos espetaculares, galera E assim então saíram da vila Crazy Rony Tranquil Kan Usky E Tereba E começou o resgate ao Inê Vamos lá, galera Vou terminar essa missão agora BAM 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 Oxi 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 Que barulho é Quem é esse cara aqui? Mas quem é você aí Antes de tudo É isso, cara É, então Quem sou eu A questão não é A questão não é A questão é A questão é qual Gazelio você engoliu antes de tudo, seu folgado. Gazelio? É. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Neto do Hokage, eu tô atrás de o Neutirra. Ah, você tá atrás do Iner? Então parece que a gente vai ter um problema aqui, né? Calma aí, galera. Opa, galera, deixa eu separar. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Calma, calma, calma. Vou proteger, vou proteger a gente. Vai proteger. Esse cara... Boa, Telema, boa, boa, boa. Me escuta aqui, galera. Esse cara tá tentando tomar nosso tempo, cara. A gente tem que separar aqui. Fica aqui, ó. Vou fazer o seguinte, fica aqui, Usky, Crazy... Olha ele ali, olha ele ali. Beleza, então é pra nós ficar aqui, então? Sim, isso aí, fica... Ah, não, vocês estão pensando em ganhar. Pode ir pra frente, pode ir pra frente. Pode ir, pode ir. Tá aqui, vamos lá. Opa, atrás de você. Beleza, beleza, vou ficar aqui com ele. Esse cara é esquisito, toma cuidado, Usky. O que é que você tem... Olha, eu falei, ele é esquisito. Poxa, ele tem golem? Calma aí. Cara, você quer que eu acabe com esse golem? Derrota de golem, Crazy. Demorou, vou derrotar esse golem. Tá. Um golem, só vocês estão tendo problema aí. Um, dois. Bom, eu consigo acabar com esses golem. Um sapo. O meu sapo é mais forte do que eu... Ô, Tereba, você acabou com o meu golem, cara. Com o meu golem, né? Com o meu sapo. Ah, vocês conseguiram esse meu golem? Achei justo. Achei justo. Achei bem, achei bem justo. Cara, ele dá muito dano, velho. É uma pena que vocês são muito... Vai, vai, Tereba, você consegue. Calma, eu vou soltar meu jutsu de raio. Vai, soltei. Cadê ele? Aqui, tá aqui, tá aqui, esse aqui, ó. Beleza. Ah, eu vou soltar meus jutsus mais fortes, Tereba. Cadê ele? Tá. Vem, 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 Rasenga. Oxi. Não é ele. Oxi. O que esse cara tá falando? O que esse cara é? Ah, ele tá brincando com nós, Tereba. É, velho. E cadê esse maldito? Ativa o Biakugan, o Tereba. Vamos encontrar ele. Isso, ativa o Biakugan, ativa o Biakugan. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui aonde? Oxi, mas o chakra dele é meio estranho. Por que o chakra dele é estranho? Olha. É como se fosse um chakra de um clone. Ele não tem circulação. Como assim? Não tem circulação, é só um chakra puro. Ele é um clone? Acho que sim. Quase. Cara, sim. Você vai enfrentar mais uma rodada de gome? Não, mano. Já que ele é um clone, eu posso deixar ele com vocês e eu sigo em frente? Sim, sim. É, vamos fazer o seguinte. Uski, reporta pra Tsunade Crazy. Segue em frente e eu seguro ele aqui. Fechou, fechou. Vou seguir em frente. Deixei um sapo meu com vocês, beleza? Beleza, vai, 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 vai. Beleza, eu tenho que seguir em frente, então. Caraca, aquele cara é muito esquisito. E ele é um clone. Como ele é um clone, eu tenho certeza que meus amigos conseguem derrotar ele. E eu já perdi muito tempo por aqui. Então é bom eu seguir em frente. Ai, será que eu vou conseguir alcançar meus amigos, cara? Tá, beleza. Eu só espero que eu consiga encontrar os meus amigos o mais rápido possível. A gente não se separou por tanto tempo, então eu duvido que eles sejam muito longe. Tá, eu só preciso encontrar eles. Oxi, eu tô escutando alguns barulhos bem esquisitos aqui na frente. O que será que tá acontecendo? Eu acho que tá tendo uma batalha. Oxi, peraí. Tá tendo uma batalha ali. Tô vendo o Khan, Drank. Oxi, rapaziada, o que que tá acontecendo? Caraca, Drank. Isso aí, continua com esse seu jutsu aí. Crazy, vem cá. Ele é um clone, Crazy. Ele é um clone? Aham. Crazy, a gente pode fazer o seguinte. O que que você acha do Crazy na frente e a gente fica aqui? Cara, vocês conseguem segurar? Eu acho muito melhor. Crazy, se ele é um clone, existe alguém que tá comprando esse clone. Vai na frente e descobre. Então ele também é um clone? Eu lutei contra o clone lá atrás. O Tereba tá lá com ele. Tá, entendi. Tá. Então eu vou seguir, vou seguir. Ah, mas um clone? Como assim, cara? Então quer dizer que ele é um clone? Então tem que achar quem tá controlando esses clones. Até porque a gente já enfrentou dois clones e ainda não encontramos nada do Inê. Já tá começando a amanhecer. Então quer dizer que a gente tem pouco tempo. Tá, espero que ele ainda não tenha saído do País do Fogo. Porque se ele tiver saído do País do Fogo, vai ser um baita problema. E eu preciso encontrar meu amigo e trazer ele de volta pra casa. Então os ninjas de Konoha continuam com o trabalho de lutar contra os clones. Enquanto o Crazy 1007 seguia sua jornada. Aqui é quase o final do País do Fogo. Espero que ele não tenha ultrapassado a fronteira. Ora, ora, ora. Parece que um me encontrou. Ah, finalmente achei você, cara. Parece que um me encontrou. Já não disse que não era pra vir atrás de mim? Ô meu parceiro, eu vou levar você de volta pra Konoha, nem que seja na parte da porrada. Você vai descer aqui ou vai ficar aí? Você não vai me levar de volta pra Konoha, Crazy. Você sabe que eu vou, cara. Você sabe que eu vou. Mano, todo mundo sabe que você não vai me levar de volta pra Konoha. Vocês já tiveram problemas de enfrentar os meus clones? Cara, quantas vezes você já viu eu voltando atrás da minha palavra? Vou ver pela primeira vez agora. Ah, então desce aí, então. Você acha mesmo que vai aguentar contra mim? Oxi, o porquê eu não aguentaria? Contra um clone meu, você já teve problema. Cara, você sabe que ali eu não usei nem 20% do meu poder, né, mano? 20%? Olha só. Você acha mesmo que, bom, em frente a essas estátuas bonitas, Hashirama e Madara, vai ser o meu? Cara, e com certeza não vai ser o meu também. Então, por isso que eu tô falando pra você descer pra gente conversar. Claro. Bom, deixa eu descer logo daqui. E aí? Ah, tá. O quê? O Uchiha. Não, eu nem sou Uchiha. Então, eu quero conversar. Por que você tá fazendo tudo isso, meu parceiro? Você não era nosso amigo? Então, amigão, o que você tá querendo? Cara, eu quero levar você de volta pra casa. Eu sei que você é uma boa pessoa, você deixava comida na minha casa. Não, esse aí já se foi. E o que é essa marca aí no seu olho também? Esse? Não, a marca, não o seu olho. Essa marca? É. É o meu mais novo poder. E como você conseguiu isso daí? Por isso, é o que eu tava precisando. Cara, você vai voltar pra vila, como vai ser? Se fosse você, eu daria meia volta e pararia de tentar. Isso foi uma ameaça? Sim, isso foi uma ameaça. Você acha que você vai me ameaçar aqui, mano? Eu não vou fazer nada? Com o Rasenha? Claro, mano. É o meu jutsu mais forte, velho. Fico com o X-D. Você realmente quer levar pra esse lado? Sim. Boi, né? Você sabe que eu não vou pegar leve, né? Eu também não vou pegar leve disso. Demorou então, meu parceiro. Já que é isso que você quer? Um do lado do outro, assim? Sério? Direto? Quer tomar distância com esse jutsuzinho? Não, falar a verdade, meu já tá pronto. Eu não tenho necessidade. Ah, então tá bom, então. X-D. Cara, você ficou mais forte. Que marca é essa? Você não consegue me acertar, Crazy. Calma. Isso nem foi meu X-D. Isso nem foi meu X-D. Mais forte. Beleza, então. Já que você quer jogar sujo, então calma aí. Isso não foi meu X-D. Mais forte. Eu já disse, Crazy. Sai daqui, cara. Pronto. Então brinca aí um pouco com meus clones. Eu não tenho necessidade de brincar com seus clones. Meus clones derrotam seus clones. Você nem consegue me acertar. Cara. Meus clones são fracos. Olha só. Meus clones não são fracos. Eu faço o melhor clone da Vila da Folha. Isso é o melhor? Você sabe que é o melhor. Eu sei que é o melhor. Ainda bem que é da Vila da Folha, né? Porque afinal, lá só tem fracos atualmente. Você nasceu aonde, meu amigo? Lá só tem fracos atualmente. Beleza, você vai ver então. Vocês não entendem ainda o que é essa vila, cara. Essa vila é corrupta, velho. Para de tentar, Crazy. Você só tá falando merda. Você ainda não entendeu, mano. Para de tentar. Não vai resultar em nada. Você não vai me levar de volta pra vila. Eu não vou voltar pro Konoha, Crazy. Então olha meu sapo. Eita. Eu acho que deu meio errado meu sapo. Vou acabar com isso com esse próximo jutsu. Não vai acabar com esse próximo jutsu. Ah, eu não. Cara, você sabe que eu sou mais forte. Você não é mais forte que eu, cara. Eu sou o ninja mais forte de Konoha. Esse aqui vai ser o último de dores que você vai ver. E esse daqui vai ser... Não vai ser o último Rasenka que você vai ver, mas por um bom tempo você vai ficar sem ver nada, cara. Beleza. Vamos lá, então, Crazy. Então vamos. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Toma. Finalmente chegou minha vez de brincar.